Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC né nosso segundo episódio a Jana tá aí escavando o que deve ser escavado né afinal de contas ela é nossa escavadora deixa eu abrir mais um pouquinho para cá beleza e eu quero pegar esse episódio aqui para a gente finalizar a parte energética né já temos ali hidrogênio já para começar a consumir e gerar eletricidade e ao mesmo tempo eu quero ver se nesse episódio aqui a gente já resolve o problema da comida lembrando que nesse asteroide aqui eu acho que a gente pode plantar alface eu tenho quase certeza que a gente pode plantar alface porque tem um geyser de água salgada nesse nesse asteroide não é isso vamos ver aqui mapa estelar é isso mesmo tem um geyser de água salgada então a gente pode plantar alface e para quem não sabe né alface é uma ponte aí muito generosa de calorias no jogo né ele é usado em diversas receitas diversas receitas avançadas né fora isso é que mais que a gente precisaria aqui para fazer os trajes é o seguinte a gente tem uma condição aqui que é a seguinte lembra que eu falei no episódio passado a respeito do caniço e tal que acontece com o problema do caniço deixa eu abrir um pouquinho aqui aqui mais um pouquinho aqui e a jana e aqui eles constrói aqui a gente continua subindo e ganhando visualização do mapa e deixa eu ver vou abrir aqui também aí beleza é no episódio passado eu comentei a respeito da do caniço é muita gente deve ter ficado se perguntando ah Marcelo mas o caniço não usa para fazer todos os trajes não realmente não usa né o traje a jato por exemplo a gente usa petróleo e e e aço né e no traje de radiação né no rasmat usa-se o chumbo e e vidro se eu não me engano né são trajes que são possíveis efeitos só que é o seguinte para você conseguir restaurar o traje né você precisa fazer uma coisa do caniço então aí acaba né zoando o esquema todo não ter o caniço tá eu não sei se o pacote é da duplicadora tá mandando o Draco eu acho que não acho que só manda realmente quando encontro Draco mas eu sei que o pacu ele manda o pacote de pacu ele tá mandando mesmo que que você não tenha encontrado pacu ainda né então a gente tem uma chance aí de encontrar pacu antes de chegar no planeta que a gente tenha ele né então nesse primeiro asteroide aqui a gente pode focar por exemplo numa criaçãozinha já de logo de início aí de cascudo né para já ir gerando algum algum cal né para depois fazer o para depois fazer aço né acabou fez uma pesquisa aqui que pesquisa que foi feita foi a pesquisa do da bateria inteligente agora nós vamos por geradora hidrogênio perfeito certinho tudo jeito que eu queria fazer eu vou remover essa porta daqui e eu vou colocar aqui uma porta de airlock mesmo uma porta é uma escotilha né e eu acho que eu vou aproveitar essa área aqui para fazer o meu refeitório acho que vai ficar legal um refeitóriozinho aqui só que eu não vou mexer no layout não vou fazer do jeito que tá aqui ó vou aproveitar essa é mas eu acho que eu vou trocar o bloco não vou fazer com bloco normal não vou fazer com blocos de malha assim assim e assim vai ficar legal aí ficou com três de altura perfeito uma portinha para cada um bloquinho para cada e aí eu vou usar isso aqui como refeitório aqui eu vou isolar né porque aqui tem parede de fundo nessa parte aqui eu não consigo construir por cima mas aqui eu posso manter esse esquema aqui vai ficar legal essa mucura qual que é a pegada dessa mucura aqui pegada dela é que por um bom tempo essa mucura vai ser nossa única fonte de carvão mas Marcelo mas para que que você vai usar o carvão então eu não joguei ainda uma base nova depois que teve aí o né a mudança da radiação eu não sei realmente se tá sendo necessário se não está tá mas as pílulas é de desinfecção da radiação né as pilas verdinha lá é pode ser que elas sejam necessárias sim agora no jogo então é manter essa mucura aí alimentada num lugar específico para ela ir colocando os ovinhos e gerando mais carvão para a gente fazer pelo menos as pilas de radiação é me parece uma boa ideia eu vou dividir isso aqui acho que isso aqui tudo eu posso fazer um refeitório só vou abrir aqui acho que isso aqui tudo posso fazer um refeitório só e aí eu só preciso pôr um bebedouro ou até mesmo o DJ boa direto ah não cabe aqui ah que pena que pena mas também a gente não vai ter energia agora para isso né então um bebedouro aqui não embaixo bebedouro aqui aí eu removo esse bloco coloco uma caixa de comida aqui ou não esqueci né vai ter pelo menos pode levar comida agora a caixa de comida aqui na entrada e aí as mesinhas de jantar uma duas três quatro cinco seis sete oito nove perfeito já temos um início aqui um refeitório né porque já já vai começar a cobrar aí nossa a moral vai começar a ser cobrada já já então já manda trazer tudo comestível para cá e eu acho que tá vazando é tá vazando bastante oxigênio poluído aqui qual que é o problema do oxigênio poluído ele faz com que os duplicantes precisem respirar mais 30% mais oxigênio esse é o problema do oxigênio poluído aí beleza estão construindo já tudo aqui aqui em cima eles já abriram a maior parte das coisas que tinha que abrir comida disponível não tem mais nada opa quem tá aqui ó ó quem tá aqui armadilha de criatura saturno de criatura saturno já tem hidrogênio para cacete já que começou a ser acumulado lembrando que as abetinhas agora elas são fisgadas né pelo pela armadilha é então sempre vai ficar ficar saindo abetinha aqui é uma maneira acho que infinita de produzir aqui o hidrogênio agora que eu parando para pensar realmente se você colocar o ninho de abeta no lugar onde tem a armadilha de criatura saturno sempre vai ter uma beta que é produzido automático né sempre vai ter uma abetinha passando aqui para produzir hidrogênio interessante isso aqui viu é uma ideia gostei disso aqui mais para frente a gente pode amadurecer mais essa ideia aí por enquanto a gente precisa focar colocar aqui na parte do dos quartos e da geração de energia o refeitório já tô fazendo é mais que eu preciso focar aqui e a comida né começar a produzir comida aí por enquanto eu não vou conseguir ir atrás ainda do alface o alface recriar uma temperatura aí um pouco mais mais alta né e 22 a 65 não não quer recar não ele demora 12 ciclos para ser e gera 4800 calorias tá vendo é bem forte então se você tem um geyser de água salgada você tem alface para sempre pode até não ser muito alface mas você vai ter alface para sempre já estão fechando aqui já já isso aqui vira alguma coisa né vou fechar esse bloco aqui aqui dentro vira alguma coisa vamos ver vai fechar e nada falta um item de 20 de decor mais porque a quantidade de blocos é muito grande para o que eu tenho para preciso de um mais um item de decor 20 mais nada que deve dar 20 mais acho que o máximo que dá mais decor aqui são os blocos esse bloco aqui ele dá 11 de decor é ele mesmo mais 5 mais 6 mais 6 mais 6 a porta não dá decor é isso mesmo o item que dá mais decor aqui são os blocos e só dá 11 eu preciso de pelo menos já deixa eu ver como é que tá pesquisa tá quase acabando o vasinho suspenso aqui cai bem deixa eu terminar a pesquisa lá e aí eu ponho o vasinho suspenso aqui e aí isso aqui tudo vira um restaurante a pesquisa tá quase acabando então eu tô me decidindo não sei se eu transformo essa sala aqui no mas eu vou fazer o seguinte ó como aqui é ficou hidrogênio hidrogênio não o dióxido carbono aqui nesse buraco eu vou deletar esse dióxido de carbono certo aí aqui não peraí antes de deletar ele eu preciso fazer a fiação aqui né é fazer essa fiação aqui o medidor de pressão beleza depois que eles fizerem essa parte aqui aí eu fecho ali por que que eu coloquei essa porta aqui é porque os duplicantes é se eles pararem nesse ponto aqui vocês pararem nesse bloco aqui e tiver oxigênio nesse bloco aqui mesmo eles estando dentro da água eles vão respirar e eles vão soltar o hidrogênio no bloco eles vão soltar dióxido de carbono no bloco acima tá eles só vão soltar o dióxido de carbono em outro lugar se tiver dióxido de carbono em volta tipo no caso nesse bloco aqui de baixo aqui tá esse aqui não conta tá ele vai primeiro primeiro ele busca os blocos adjacentes então ele vai buscar a menor pressão e vai soltar o dióxido de carbono se não tiver para onde soltar ele solta aqui mesmo onde está o hidrogênio faz o hidrogênio opa beleza terminou a pesquisa aí vamos pesquisar aqui o vasinho suspenso já para ficar no esquema e agora eu tenho geradora hidrogênio então eu preciso mudar as coisas aqui de lugar essa bomba vem para cá vamos conectar na energia aqui eu vou trocar essa bateria por uma bateria inteligente essa que eu vou manter e eu vou colocar pelo menos por enquanto um gerador aqui no meio aqui ó esse cara sai daqui desmontar só vamos ver aqui como é que vai se comportar aqui percebam que quando a porta tranca acaba o oxigênio ó ó vocês viram aqui que o que o dióxido de carbono veio para cá se eles respirarem aqui e o oxigênio ficar aqui e eles chegarem a respirar nesse quadrado aqui o dióxido de carbono vai entrar aqui de novo e vai lascar todo o meu sistema de novo então a ideia aqui na verdade é que só o meu construtor passa né que no caso é o samuca então eu vou proibir todo mundo de passar nessa porta aqui não só pode sair ninguém pode entrar entrar e só quem pode entrar aqui é o samuca só ele aí ele é meu construtor então aqui eu vou trocar por uma bateria porque aí senão eles vão ficar entrando um monte de gente aqui eu não quero isso aqui eles vão ficar soltando dióxido de carbono aqui o tempo todo até aqui eu acho que é né aí aqui o gerador hidrogênio aqui no meio esse cabo aqui mesmo por enquanto a entrada lógica tá certo tá certo aí é isso que eu quero aqui a gente coloca sub 9 e aí o samuca prioriza aqui tá muito alto né isso aqui né 5 de altura muita coisa necessidade 5 de altura mas deixa assim aí o samuca entra lá faz o que deve ser feito né e aí quando ele voltar para respirar a ideia dessa porta aqui é que ele não pare aqui para respirar tá se eu quiser abusar mesmo dele como ele já tá lá dentro e tem um monte de coisa lá para ele construindo eu posso simplesmente fazer isso aqui ó samuca não sai tá vendo ó e aí ele vai construir tudo que tem para construir lá dentro ó não tem mais nada o que fazer porque não tem material lá aí eu libero ele de novo ó ele respira perfeito é isso mesmo entendeu porque se eu deixo a porta aqui aquela porta que tava antes ele ia respirar aqui ó e aí ele com certeza soltaria o dióxido de carbono aqui dentro de de volta então aqui eu fecho com um bloco permeável assim o samuca tá permitido nessa porta tá ele pode entrar e sair a prioridade aqui é mais alta acho que ele tá indo buscar o material para usar ali e os outros duplicantes vão acabar ficando sem ter o que fazer então vamos abrir essa área para cá e eu preciso plantar plantar se não já já vai começar a ter problema aí com a comida eu queria fazer a plantação de alface mais early game possível dá para fazer mano que tem muita água salgada aqui ó e a temperatura tá ótima e a temperatura aqui ó também tá bem bacana acho que eu vou usar essa área aqui para fazer minha primeira plantação de alface tá bem interessante isso aqui só que eu preciso pesquisar o que o bloco de horta hidropônica que é esse cara aqui ó e ele já vem junto com a lâmpada radioativa tinha até esquecido da lâmpada já é verdade né louco tem que usar as coisas novas aqui vamos ver se acabou o jogo do soltar tá vendo ele respirou aqui ó aí se esse dióxido de carbono entrar aqui aí já vai me lascar já que eu vou ter que deletar ele mesmo assim ele respirou aí entrou bem onde eu não podia é isso aí gente isso é óculos de nora incluído sejam bem-vindos os duplicantes ele realmente tem o dom de fazer a coisa acontecer vamos ver vamos proibir ele de novo de sair e aí ele tem que fazer tudo que tem que ser feito lá dentro pegou rocha ígnea construiu aí eu troco aqui de rocha ígnea é não tem mais que fazer aqui dentro eu podia liberar para todo mundo e eles fazer tudo tem que fazer depois eu só deleto né libera para todo mundo aí vai entrar lá e aí eles vem faz tudo tem que ser feito fazer assim a construção mais inteligente que eles já fazem tudo tem que ser feito aqui dentro vamos ver ó viu o dióxido de carbono porque ela tá parada aqui ela tá respirando ela não precisa estar dentro de onde tem oxigênio só precisa estar ao lado aqui ó aqui eles estão respirando normal não faz isso ainda não termina aí deixa esse dióxido de carbono entrar tudo no lugar só aí boa agora sim agora eu tô gostando de ver mostrar a bateria lá onde ele para para respirar são mecânicas do jogo ocultas né que tipo a gente acha que tipo duplicante ele tem que estar no bloco aonde tem oxigênio mas na verdade não é na verdade ele só precisa estar adjacente ao bloco tá adjacente nas duas laterais tá é nas nas diagonais e na em cima e embaixo não conta se eu não me engano só conta o bloco adjacente nas duas laterais esquerda e direita passar já tubulação aqui essa tubulação aqui deixa aqui depois se precisar a gente usa ela em algum lugar com a nossa primeira bateria inteligente sendo construída já você tá ela aqui para 9010 padrãozão já está acertada e ela que vai controlar esse cara aqui do construído ligado na energia só falta construir isso aqui mas quem constrói esse aqui é somente o nosso amigo Samuco então ninguém soltou ainda o dióxido de carbono aqui antes de sair aqui ó então ninguém mais entra só o Samuco agora que vai finalizar isso aqui deixa só esse dióxido de carbono assentar junto com esse outro aqui ó a gente não tem problema chegou os nossos sexto duplicante vamos escolher aqui o que a gente tem 9 de pilotagem temos aqui pecuária e construção com construção prejudicada e mais um escavador não construtivo e ruim em que ruim e agora eu acredito que a bolhas aqui seja a melhor opção né porque aí se a gente for depois pelo menos a gente vai ter um piloto já com 9 de pilotagem no caso aqui a bolhas é mais 23 por cento na verdade é mais 22 e meio tá porque o jogo não trabalha com números quebrados então ele arredonda para cima é na realidade ele só arredonda né não arredonda para ser 23 e meio se é 22 e meio então é considerado 23 é eu vou pegar bolhas eu preciso de mais duplicantes na base tá não é não é à toa não porque senão a base não desenvolve e a bolhas vai ser exatamente a valentina olha aí a valentina valentina faz tempo que a valentina não entra na base valentina pichu opa saiu um cedilho aqui valentina pichu obrigado valentina por apoiar o canal seja bem-vinda e você talvez vai ser nossa piloto aí explorador em grandes chances tá impressa só que você vai entrar fazendo o que você vai entrar se eu der pilotagem para ela não vai adiantar nada nesse momento aqui né então vamos dar carregamento um fogueto melhorado para ela aí dá um chapéuzinho de carregadora perfeito e a gente sobe a prioridade dela para suprir e o foguetismo aqui no talo pronto quando tiver foguete faz ela também é decoradora é preciso uma cama para ela ok vamos ver se assentou aqui o dióxido de carbono assentou a vamos lá primeiro deleto esse dióxido de carbono o Samuca tem que entrar lá essa cama aqui tem que ser construído também a valentina já carregando já as coisas para cima e para baixo a pesquisa está sendo feita já da horta hidropônica ok e aí que que eu vou fazer com isso aqui eu vou entrar de uma maneira que eu primeiro vou tirar essa água daqui de baixo então eu vou ter que entrar contém de água aqui 600 beleza então ele não aqui é rocha sedimentar será que quebra então eu vou entrar por aqui ó para começar vou entrar por aqui e eu vou dar essa entrada aqui ó é o contrário essa entrada aqui dessa forma eu consigo construir uma bomba aqui sem precisar entrar na água eu acho bom se for para entrar entra direto né ela tem alface lá dentro não tem problema de dar essa mergulhadinha não aí aqui eles vão descer uma escada esses alfaces aqui vão sair tudo né porque eles não nascem submersos por enquanto isso aqui aqui por enquanto é o objetivo seria interessante vocês viessem para cá primeiro né mas já que vocês querem escavar aí tudo bem opa olha aí tá pronto já aqui meus amigos ah é claro que ele deixou lá dentro uma bolinha né é claro que ele deixou vamos desmontar aqui e aqui pô um desse aqui vai lá Samuco tira lá depois dessa pesquisa aí eu vou fazer o desodorizador eu não tô gostando desse oxigênio poluído aqui na base não e eu tô parando de produzir oxigênio né agora que eu lembrei que tá tudo parado aqui vamos fazer esse dióxido carbono descer primeiro ó olha isso mano é muito cara de pau aí nossa senhora onde ele ficou exausto ele tá indo lá para construir o último bloco vamos ver aqui se ele vai aprontar tá respirado tudo ok passou prendeu a respiração pode construir isso aí mano vou nem deixar você sair aqui ó você só vai sair daí quando você construir esse troço aí e pronto libera aí para ele sair vamos observar aqui a ação dos gases vamos ver que vai acontecer aqui com os gases quando ele sair ele tá de respiração preso abriu ele já desce aí pronto acabou ninguém mais entra nem você Samuco eu só preciso controlar agora essa pressão aqui e ligar a energia com isso a gente finaliza a primeira parte energética então não preciso mais dessa roda aqui né a cama da Jana agora pode descer e esses duplicantes aqui eles vão começar a trabalhar nos alfaces então comida horta hidropônica aqui mais ou menos eu vou fechar aqui com blocos normais nessa altura aqui mais ou menos né que vai ter uma portinha não sei se eu vou não precisa de porta aqui por enquanto não gente enquanto aqui tá tranquilo e aí para os duplicantes não ficar pisando não acho que o alface tem um de altura só né não tem dois em dois de altura é tem dois ó tem dois de altura então tem que subir essa escada aqui para cá aqui para os duplicantes não ficar pisando na nas tranqueiras certo e aqui eu vou fechar tá bom essa quantidade de alface vai fazer uma cacete seguir aí boa a energia resolvido agora vamos fazer a pesquisa da e que é que eu falei que tinha que fazer eu fiz a horta tá fazer alguma pesquisa agora que eu já não lembro mais qualquer eu vou fazer fazer na pecuária para eu começar a movimentar essa mulher aí que eu tô eu vou revelar para vocês que eu tô um pouco preocupado com a radiação a lá que eu falei para vocês lá a a quantidade de hidrogênio já aqui dentro já acumulado e já tem a betinha no chão e tem a beta aqui dentro isso aqui mano isso aqui é um setup infinito de hidrogênio você tá infinito tranquilão show gostei disso aqui viu dá para fazer um dá para dar para dar para fazer um negócio legal isso aqui mano gostei disso aqui depois a gente vai vai ver isso aí com calma esquenta não aí eu pesquisei o vaso agora eu posso assim enfim ter meu meu refeitório colocar um aqui e um aqui nessa prioridade construção show beleza com energia a gente não se preocupa mais por um bom tempo tranquilo caramba vou ir para o alface antes do 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 é isso mesmo né e para o alface antes da subir já energia para lá antes do 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 é que vocês sabem que eu não gosto do 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 rango fruto né tem um sério problema com o rango fruto no jogo eu acho sabe extremamente ruim essa é a palavra vou usar essa palavra vai extremamente ruim mas tem certas horas que é o que a gente tem né que nem no caso lá na base é o desafio lá né eu salvou a base né o rango fruto então tem opções né tem certas situações que é o que que tem mano não tem o que fazer aí agora é só deixar eles construírem aqui a área da do alface e são 12 ciclos para crescer eu não vou ter comida mas a gente tem aqui em cima já usar o face pronto para colher ou não não noventa por cento fazer o seguinte ó esquemão aqui para colher tudo que tem para colher apertar o Y né para liberar as plantas coloca ali sub 9 no ativar né Alt S afasta a câmera e passa em tudo pronto dessa forma aqui agora todas as plantas que tiver disponível para fazer a colheita eles vão fazer a colheita automática e sub 9 tá automática automatizei aí a colheita caramba eu queria ter só mais um pouquinho de fruto de excelente para eu continuar sem precisar plantar rango fruto ou produzir barra de lama a lembreu que eu ia pesquisar eu ia pesquisar o desodorizador é verdade que fica na área da descontaminação aqui ó descontaminação meu oxigênio não tá conseguindo passar dessa parte aqui ó lá para cima que mudar esses blocos aqui ó cada ciclo vão comer mil calorias eu tenho seis duplicantes então eu tenho dois ciclos de comida tem alguns bichos aí para matar caramba eu queria só um pouquinho mais de comida é mas não vai ter jeito não vou ter que plantar rango fruto se eu plantar agora demora quatro ciclos não é três ciclos se eu plantar agora começar a plantar agora três ciclos para nascer e aí eu como um pouquinho de rango fruto até sair o alface é eu vou fazer isso fazer desse lado aqui ó que a temperatura tá agradável e aí a gente faz a plantação do alface depois que então eu preciso de quatro rango fruto para cada para cada duplicante eu tenho seis eu vou plantar 28 mas tá a temperatura aqui aqui já começa a esquentar né mas ainda tá 24 graus o rango fruto ele vai até 30 não é 30 vai até 30 aqui gente faz esse lado aqui ó esse lado aqui e aqui a gente coloca subir oito esse lado aqui a gente coloca oito e peles plantarem rango fruto para eu não ficar preocupando com comida enquanto eu tô fazendo ali a outra parte né então focar isso aí aqui ó já posso transformar isso aqui no restaurante sementinha semente folha feliz perfeito acelerar esse jogo aqui que eu vou devagar é só tenho nove sementes né eu tenho que ir atrás de mais semente de rango fruto só para avisar deixa eu ver onde tem mais aqui eu posso usar a visão do y aqui né para ver as plantas e dessa forma conseguir enxergar onde estão os meus meus rango fruto ó o geyser aqui ó nossa mas já saiu colado já no esquema perfeito tem duas aqui ó então tira aqui tira aqui tem mais duas aqui aqui tira aqui tira aqui tem mais uma aqui embaixo tira aqui tem uma aqui que é o pip plantou provavelmente ok será que vou precisar fazer barra de lama que não né que é pressão aqui é pressão um problema aqui aí boa encontro mais sementes enterradas né seu por exemplo se eu escavar aqui ó aqui também ó se eu escavar onde mais se eu escavar aqui pode ter semente rango fruto aqui acho que já não tem mais aqui nesse bloco aqui já não tem mais um cabo aqui de alumínio mano esse cabo veio o ato e aqui a gente vai plantar alface caramba faz muito tempo que eu não plantar alface nesse jogo eita esse asteroide vamos ver para onde a gente vai aqui descobri um dispositivo de teleporte funcional com um destino pré-programado parece que vai para outro planetóide e eu tenho quase certeza que existe um dispositivo de retorno do outro lado tem quase certeza eu poderia mandar o duplicante passar com segurança se eu desejar vamos ver o destino a conforme eu falei prova é isso mesmo o asteroide que faz ligação com o asteroide radioativo com a lua radioativa né é o asteroide invertido é o asteroide invertido aí ó o magma em cima e a parte habitável embaixo podia mandar alguém lá só para dar uma olhada né sem descongelar o cara lá quem é que pode ir vai lá Jana que você é a escavadora e aí você consegue voltar tranquila teleportar foi vou dar uma pausa aqui para dar uma averiguar um já saí do lado de uma plantinha do frio em 13k de comida aqui que acontece se eu tentar levar essa comida para lá eu posso tentar fazer o seguinte ó eu vou tirar aqui e aí eu vou mandar tirar a barra nutritiva daqui de dentro certo essa é a ideia a Jana vai escavar lá sair onde minha velocidade para fazer isso aqui com calma e aí se eu mandar a Jana guardar isso aqui de volta vamos ver se eu consigo levar essas 13 mil calorias para lá só para roubar ela vai pegar e pegou né tá com ela não ainda tá sem ela ó tá com ela 17 kg e aí eu mando ela eu coloco a prioridade saquinho eu mando ela vir para cá ela joga no chão não pera aí pera aí já de novo pega de novo aí e se eu mandar ela vir para cá ela vai soltar olha que safada será que tem alguma maneira de eu carregar isso aqui para lá com o duplicante segurando seria na hora dela comer né mas ela só pega o que ela come ela só pega o que ela come aí não adianta nada deve ter uma maneira que eu só não tô sabendo identificar o tanto de carvão aqui que tem aqui ó disponível tá bom Jana pode voltar como assim veja destino eu já sei para onde que vai né descorinho descorinho bora Jana tá já vim em volta aqui tem plantas do frio ok várias coisas teleportar pronto voltou para casa mas vamos lá rango fruto sendo plantado aqui eu tô liberando aqui a passagem aqui do oxigênio essa água poluída aqui ela tá começando a me atrapalhar já em podia mandar ela para cá para baixo sem problema nenhum mas poderia não deveria né mandar essa água para cá que ela tá me atrapalhando inclusive é essas camas aqui elas estão no lugar errado né essas camas aqui elas não estão no bom lugar tirar elas daqui que elas vão atrapalhar o meio layout aqui acabou as sementes e os pip estão plantando ali o que eles querem aí conforme eu for encontrando sementes escondidas nesses blocos aqui aqui não vai ter né aqui é semente mais de alface mesmo só tem mais semente aqui inacessível vou entrar por aqui assim aí aqui eu consigo entrar por aqui aí eu ganho acesso essas sementes que estão aqui dentro caída e aqui eu abro mais aqui e talvez tenha mais sementes show tem que ficar esperto com esses vagalume aqui perto dos quartos essa bateria pequena aqui vou mudar a cama da Jana agora para cá para perto do da impressora e eu posso tirar a cama dela daqui que ela tá atrapalhando meu layout é para quem não lembra tá só um aviso aí para quem não lembra é da maneira como transportar os materiais entre os dois primeiros asteroides né não basta só você simplesmente mandar o duplicante para lá tá o duplicante que está lá no outro asteroide ele tem que obrigatoriamente ter a skill né a habilidade de pesquisa de campo para poder ativar a entrada né e a tem que ter uma saída de de materiais tá então não basta só mandar um duplicante para lá ativar e voltar não tem como ele tem que ter pesquisa de campo para poder ativar isso daí tá então tem não tem essa mamata aí não acho bom eu vou escavar isso aqui tá perigoso hein perigoso escavar isso aqui eu vou abrir aqui mesmo mesmo a água vindo para cá ó já caiu uma semente aqui ó então já posso começar a plantar lembrando que o alface do mar ele precisa estar em uma atmosfera de mesmo que seja pouca né que você tá numa atmosfera líquida seja ela água poluída água salgada tá aqui ó você clica nele ó água água salgado salmoura água poluída não é água água salgada e salmoura sem problema a gente tem tudo isso aí a gente trabalha aí a pesquisa tá parada porque não construíram aqui o chão do do supercomputador tem que ser a jana né para entrar não aí liberou aqui a área para construção agora da bomba aqui ó esse cano liga aqui a energia já tá ligado no lugar certo o cano tá certo também sub 9 aqui já para começar a trazer para cá e aí a gente já vai liberando todos os alfaces que tiver acesso aqui tem alface mais para cima se eu jogar essa água lá para baixo ela mistura com a minha outra água e desce não é uma boa ideia não já tem alface aqui ó tem alface pronto aqui ó tá azedo já caramba não quero misturar a minha outra água aqui tem vários alface ó se eu entrar por aqui e entrar por aqui eu consigo fazer essa areia descer vem cá jana ajuda nós aqui acho que aqui também zero calorias em chegou mais um dupe se viesse comida eu pegava vamos lá nós temos aqui o talis tem três interesses temos o luam que tem um interesse e é um terror na cozinha e só dorme na luz e temos a naiane que tem escavação e foguetismo é um pássaro da manhã ou ele vai tá vindo não tão construtivo demais né o jogo tá abusando aí um pouquinho aí né eu vou pegar o talis porque vales ou luam eu tenho já um operador já né de maquinário mas o operador nunca é demais mano no momento o operador tá eu vou pegar porque já já vou começar a produzir com a marquinaria de metais então vou pegar o luam pronto mais um nictofóbico na base quem vai ser o luam luam ó o pedro aí ó pedrão quem tem um h no final do nome mano cara chama pedro meu deus do céu não dá não dá esses meus inscritos não existe não esses membros do meu canal é do maluco já bem-vindo pedro obrigado cara por apoiar o canal deixa eu dar um chapéu aqui para você é manuseio né manuseio ele já vem com o decorar nível 1 mas vai colocar o chapéuzinho da arte nele vai com chapéuzinho da arte mesmo é mais uma boca agora para alimentar quebra aqui vai fazer construir ali beleza caramba eu queria muito abrir essa área mais para cá e aí eu posso descer toda essa água vou fazer isso mesmo né porque esse cara aqui ele vai ficar cuspindo água salgada aqui sem parar essa bomba aqui ela tá no ponto estratégico já sem querer né ela foi parar no ponto estratégico aí aqui eu coloco o esvaziador de garrafas já deve tá passar aí não ainda não tá 50% fez a pesquisa da descontaminação muito bom destilação e aí já fica pronto para fazer os banheiros né eu libero o filtro tá pronto para fazer os banheiros na pior das hipóteses aqui eu posso matar uns pip né fazer rango azedou ali o alface tinha mais alface para colher aqui aí aqui eu consigo escavar aqui e aqui e aí eu vou para cima lá eu não posso abrir aqui 81% 92 95 dá para abrir aqui aí a água fica aqui ó se tivesse mais de mil aí eu não poderia abrir aqui escavar aqui como é que eu faço para chegar ali por aqui aí eu passo por aqui e deixo esses dois aqui aqui ficar pronto para ser colhido e pego eles é pode ser água água salgada então vamos para a água beleza pegar lá embaixo não tinha mais água do que eu pensava aqui em quase deu ruim escavar mais um pouquinho aqui ó ficou na beirolinha aqui que falta uma cama e todos os banheiros entupido mais fácil construir mais dois banheiros alguém vai mijar no chão Marcelo parabéns e conseguiu entupir os dois banheiros mano também agora já tô com sete duplicantes na base né fez uma bagunça tá bom fez do lado de lá na água poluída Ok vai 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 pronto já faz já usa o banheiro isso já usa o banheiro pronto aí beleza ninguém mais me deixa no chão e agora eles limparam o banheiro de baixo parabéns eles são realmente eficientes né comida zerada 74 por cento que a coisa a gente mata os pipe ó a água já tá aqui no esquema fertilização e temperatura corporal eu preciso fazer um lado das é como é que é o nome daqui da da barrela né barrelinha já tá no esquema ali talvez tirar esse primeiro aqui e fazer aqui um reservatório de barrela né para não ficar soltando cloro na base coloca ele aqui ó 94 97 por cento quase pronto para colheita esse aqui ó para eu evitar passar aqui é que se eu tirar esse daqui de baixo ele vai cair né não tem que não dá para passar por aqui a gente morrendo de fome tem os pipe aqui para matar resolvido só comer aí gente tem comida os duplicantes estão meio parados aqui eu queria só colocar aqui para trazer para cá minério consumível barrelinha já tá bombeando água aqui aos poucos eu vou ter cada vez mais coisas aqui esse cara aqui sai daqui esse alface do mar vai dar tempo de eu colher ele dá 4800 calorias tá resolvido o problema da comida né porque aí já vai sair aqui já o rango fruto já perfeito para mim tá ótimo esse episódio aqui tá de bom tamanho finalizar ele por aqui a gente continua exatamente desse ponto no próximo episódio muito obrigado a todos a gente se vê lá valeu